Música Isso aí galerinha, São Paulo paraquedismo Hoje estamos aqui com a Jaqueline, que veio aqui se jogar de avião É a primeira vez? Primeira vez Conta para a gente de onde surgiu essa ideia Bom sonho, que já perdi muito tempo e resolvi comemorar meu aniversário Vou comemorar meu aniversário em alto estilo, hein? Com certeza Quem mais está te acompanhando nessa aventura? Minha querida prima E não vai dessa vez? Tá bom, está registrado, hein? Beleza Bora lá para cima se divertir então Seguinte, a nossa aventura começa lá em cima 12 mil pés de altura, mais de 200 km por hora em queda livre, beleza? E eu vou estar lá te filmando, registrando esse momento, beleza? Toca aqui, seja bem-vinda, bom salto para a gente Divirta-se, valeu! Música Música E aí Jaqueline, tudo bem? Bora lá para cima, moleque? Bora lá para cima, moleque? Vamos lá, seguinte, decolagem autorizada para voltar agora, sai de paraquete. Música E aí Jaqueline, tudo bom? Gosteiro passeio aí, moleque? Olha o visual aqui de cima. É excelente! Olha, dá uma olhadinha aqui, olha, na mão de piso aí, olha. Quase 7 mil pesos, a gente acaba de passar da metade do caminho. Bora cantar subindo, cara? Oi? Bora cantar subindo. Próxima vez que eu ligar essa câmera, aquela porta lá vai estar aberta, a gente vai estar lá fora e vamos nos jogar, beleza? Bom salto para a gente, Divirta-se, valeu! Música 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 Tchau. E aí, Jaque? Maravilhoso, professor. Vem cá, levanta aí. 24. E agora? Conta pra galera como que foi a brincadeira. Maravilhoso, ó. 24, vamos comemorar com sucesso. Em alto estilo, a 12 mil pés de altura, mais de 200 km por ano em queda livre. Maravilhoso, né? Seja bem-vinda, parabéns pelo salto, parabéns pelo aniversário. Valeu, brisa! São Paulo, para o que diz mais uma corajosa aqui pra saltar fala aí, Jaqueline, como é que tá? Tudo bem? E você não vai? Dessa vez não, vou pra próxima. Ah, tá certo. Tá toda amarradona, é a primeira vez? Primeira vez. Ansiosa? Um pouco. Entendeu o treinamento direitinho? Bora voar? Tudo certo. Bora pra cima, pertinho das nuvens. Eu sou brisa, eu vou levar a Jaque, saltar de paraquedas aqui no São Paulo. Bora pra cima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Eu sou de tudo, tudo que eu fiz O segundo que eu morro, eu pensei que eu tinha uma arma E eu chato, 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 do tudo que eu amo Eu chato, 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 do tudo que eu amo Estamos novos! Beleza, agora é o próximo passeio já Vamos! E aí, moçã, como é que está o passeio, né? Está ótimo, veja a hora E a rotina vai ser do meu instrumento, olha Maravilhoso Está alto, né? Demais Não dá nada, olha lá na minha onda Agora eu peço, né? A gente vai à dor, que acabou de chegar só na metade do carro Quanto mais alto é melhor Agora a gente vai ao mesmo tempo Não dá nada, olha lá na minha onda 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 I can lift you up I can show you what you wanna see And take you where you wanna be You could be my luck Even if the sky is falling down I know that we'll be safe and sound We're safe and sound I can feel your cup You know my river won't evaporate This world we still appreciate You could be my luck Even if the hurricane is frown I know that we'll be safe and sound We're safe and sound We're safe and sound Woohoo! Wow! Woohoo! Woohoo! For a while! 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 Yes, it looks good! Well, it looks good! And it's better to do the other day We're going to do it? Let's go! Woohoo! 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 Olha pra cima lá, bota Quero te gostou mais, mas é da linha que eu estou fazendo agora É da linha muito forte, maravilhosa Valeu, parabéns, pessoal Quero ouvir Conta como foi, Isaac, o aniversário mais alto da sua vida Nossa, maravilhosa a sensação e vou repetir mais vezes, olha Muito boa 4 mil metros, mais de 200 por hora, tem que ter coragem, parece que não é doidona aqui Olha eu Parabéns É nóis Nota 10, valeu